Vou voltar, haja o que houver, eu vou voltar Já te deixei jurando nunca mais olhar pra trás Palavra de mulher, eu vou voltar Posso até sair de bar em bar, em bar, em bar Falar besteira e me enganar Com qualquer um deitar a noite inteira Eu vou te amar Vou chegar a qualquer hora ao meu lugar E se uma outra pretendia um dia te roubar Dispensa essa vadia, eu vou voltar Vou subir a nossa escada, 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 escada Meu amor, eu vou partir de novo e sempre feito Viciada, eu vou te amar Pode ser que a nossa história seja mais Uma quimera e pode o nosso teto alapa O rio desabar Pode ser que passe o nosso tempo Como qualquer primavera Espera, espera Eu vou voltar O rio desabar O rio desabar O rio desabar O rio desabar